Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba por que o pré-natal pode evitar doenças graves. Emopa precisa aumentar o número de doadores no Pará. Desmatamento na Amazônia Legal este ano cresce mais de 350%. Pais devem acompanhar filhos no uso da internet. Ciclistas paraenses se exercitam e conhecem novos lugares. E no quadro de Economia, Pedro Loureiro responde sobre os objetivos dos intercâmbios de estudantes para fora do país. Hoje é terça-feira, 29 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. A gravidez. O período da gestação é tão especial que precisa de atenção e cuidados. Por isso, a realização do exame pré-natal é fundamental para a prevenção ou detecção precoce de patologias maternas ou fetais. Ela também permite o desenvolvimento saudável do bebê e reduz os riscos da gestante. O sorriso alegre no rosto de Adriene revela a emoção da primeira gravidez. Ela descobriu a gestação no exame preventivo e desde aquele momento passou a fazer o pré-natal. Em março, início de março. Foi logo no início da gravidez? Isso, com três semanas de gestação. Adriene fez o correto. Começou o pré-natal assim que descobriu a gravidez. Quanto mais cedo o acompanhamento começar, mais fácil manter uma gravidez saudável. Se souber ou tiver já desconfiada que ela está grávida, ela tem que procurar a unidade básica mais próxima do bairro dela para fazer o teste de gravidez e continuar. E com o teste de gravidez, de acordo com a idade gestacional, já fazer o ultrassom, para ver se está tudo bem com ela e com o bebê. O acompanhamento é essencial para a saúde da gestante e diminui o índice de mortalidade infantil. Seja para paciente que nunca engravidou, seja para paciente que já engravidou várias vezes. Muitas vezes elas dizem, não, doutora, eu já tive sete bebezinhos, então não quero mais fazer pré-natal. Não é assim. Cada gestação é uma gestação diferente, principalmente para os pacientes que têm alguma patologia. Por exemplo, se ela é hipertensa, ela precisa procurar o pré-natal o mais breve possível para adaptar essa medicação que ela está usando agora para a medicação que é adequada para ela usar para que não faça nenhum tipo de prejuízo ao bebezinho, ao desenvolvimento do bebê dela. Uma gravidez é diferente da outra e requer cuidados específicos. O pré-natal pode evitar graves doenças. Às vezes a paciente engorda demais durante a gravidez, ela pode desenvolver uma patologia em função disso. Ou o neném cresce demais, ou cresce menos, ou até mesmo uma anemia, que é simples, que a gente acha que é simples. Mas a anemia, às vezes, pode desencadear várias outras patologias. O bebê não cresce, às vezes até um trabalho de parto prematuro mesmo pode ser em função de uma anemia, se não for tratada. A Adriene descobriu no pré-natal que tinha diabetes e já começou a fazer o tratamento. Mudou a alimentação e passou a tomar os remédios. Coisas que eu não sabia, né? E com exames que eles pediram aqui, pelo menos eu não sabia que eu tinha diabetes. Agora eu sou diabética. Tá cuidando disso? Tô, tô cuidando. Fazer o pré-natal é também garantir uma gravidez saudável ou pelo menos com o mínimo de risco possível. E também aprender a cuidar da criança assim que ela nascer. O pré-natal é uma responsabilidade da mãe e um direito do bebê. Ela tem que ter essa responsabilidade para poder gerar um bebê com saúde e ter a garantia de que essa gestação vai ser saudável e até mesmo o puerpério. O puerpério também é um momento importante para a mãe, né? Depois que o bebê nasce. E por falar em saúde, 34 crianças foram atendidas neste mês de julho no Hospital de Emergência de Macapá, no Amapá, vítimas de acidentes domésticos. Segundo dados do hospital, são quase 20 a mais na comparação com o mês de junho do ano passado. Quedas, queimaduras, ingestão de medicamentos e produtos de limpeza e asfixia causada pela ingestão de pequenos objetos são as principais ocorrências. A direção do hospital atribuiu o aumento no número de ocorrências ao período de férias escolares e alertou aos pais para que tomem cuidado com os filhos em casa. O Emopa recebe cerca de 300 doações de sangue por dia. A demanda de atendimento também é grande. Por isso, é necessário manter o estoque do Emocentro atualizado. Saiba como se tornar um doador. Elisabeth começou a doar sangue para ajudar uma amiga. Está aqui no Emocentro pela segunda vez para ajudar uma vizinha. Pela primeira vez, uma prima minha que fez uma cirurgia, aí eu doei por causa dela. Aí a segunda, uma senhora que vai se operar também, aí eu vou doar também para ela. O sangue que Elisabeth doa ajuda mais pessoas do que ela imagina. Uma bolsa dessa beneficia cerca de três adultos. Todos os tipos de sangue são necessários, são importantes que as pessoas venham. Que o sangue é um medicamento, até hoje, insubstituível. Tanto é que a forma da solicitação o médico pede da mesma forma que pede um outro tipo de medicamento. E o que muda é a sua forma de adquiri-lo. A gente depende da boa vontade de outras pessoas para estender o braço e permitir que essa pequena quantidade seja doada. O sangue é um medicamento como o outro qualquer. A única diferença é que ele não pode ser comprado em uma farmácia. Ele depende da boa vontade dos doadores. Boa vontade presente em Alain. Ele tem um tipo sanguíneo raro, pouco presente no estoque do Hemocentro do Pará. Ele é O negativo. Essa é a terceira vez que doa e mostra com alegria a carteirinha de doador. Para salvar vidas, como eles me falaram aqui, que o sangue O negativo é bom. Aí eu vim doar. Aí estou doando todo o tempo agora. Porque ele se renova, o sangue é renovado. Aí não tem problema não. O mesmo sentimento que trouxe Elizabeth e Alain até o Hemopa, tocou o coração de Iracy. É a primeira vez que ela doa sangue. Antes, tinha medo da agulha. Mas agora... Eu pensei que doia muito, mas não dói. Vale a pena. A coleta dura entre 5 a 7 minutos. E todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Desde os mais raros, como O, A e B negativos, assim como AB positivo e negativo, até os mais comuns, como O, A e B positivos. Esse material coletado passa por um rigoroso cuidado até chegar aos pacientes. Você doa em torno de 450 ml. E esse sangue vai ser testado minuciosamente. São várias técnicas, vários exames que são feitos. E também você não vai passar para uma pessoa, você pode ajudar até 3 pessoas adultas, porque os componentes que são indicados pelos médicos são separados. As hemácias vai para quem está com anemia. As plaquetas, para quem está com hemorragia, um exemplo, dengue hemorrágico, essas situações. Plasma, para quem teve queimaduras graves, por exemplo. Então, essa indicação a gente recebe do médico, a solicitação, dizendo qual é o componente do sangue e qual a quantidade que esse paciente vai precisar. E o hemopa tem que ter sangue prontinho, pronto para ser utilizado, atender a solicitação médica e atender a necessidade do paciente. Quem quiser ser um doador de sangue, basta ir à sede do hemopa. Aqui no Hemocentro, vai passar por entrevistas e triagem. Primeiro, a pessoa tem que ter boa vontade, vontade de ajudar e estar bem de saúde. A idade entre 18 até 69 anos. E vem aqui com o seu documento de identidade original, faz o seu cadastro na recepção. Depois vai passar por uma avaliação criteriosa para ver se a pessoa tem condições ou não de doar. Esses critérios são para garantir a qualidade do sangue e também a segurança do doador. Pensando no doador e no sangue que vai ser utilizado nos pacientes. Depois dessa avaliação, a pessoa poderá ser recusada por um período temporariamente. Isso vai ser orientado para ele ou recusa definitiva. Infelizmente, pessoas que não podem doar. Isso também vai ser explicado para o doador. E aquelas pessoas que podem doar já vêm para a sala de coleta. Depois disso, depois dessa coleta, a pessoa vai fazer um lanche. Para mais um tempo que ela fica aqui, para auxiliar na sua reidratação. E ela vai embora para casa, levando um atestado que libera o dia de trabalho. Lembrando que essa liberação não quer dizer que você vai ter que ficar em casa, convalescendo, não. Evitar apenas grande esforço físico, correr, fazer academia, atividades que envolvam risco. E ter um dia feliz, com a sua consciência tranquila de que ajudou, no mínimo, três pessoas adultas e crianças. Você pode ter ajudado até seis crianças. Doar sangue é um gesto simples que salva centenas de vidas diariamente. E nos dias 30 e 31 de julho, o Emopa disponibilizará a unidade móvel para doações de sangue. O veículo ficará estacionado em frente ao Banco do Brasil, de 8 às 17 horas, na Avenida Presidente Vargas, aqui em Belém. E ainda falando de saúde, os casos de hepatite têm aumentado no Pará. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 168 casos confirmados de hepatite B e 69 do tipo C. Algumas medidas básicas podem evitar a doença. Hepatite é uma doença adquirida através do sangue contaminado a partir do compartilhamento de objetos cortantes. As principais orientações da Secretaria de Saúde do Estado são as seguintes. Exigir material descartável em salões de beleza, não compartilhar seringa, agulha e objetos cortantes, incluindo a lâmina de barbear e depilar, e não compartilhar a escova de dentes. O diagnóstico pode ser realizado em qualquer unidade de saúde. A minha dica de saúde de hoje é em relação a infecções de pele. Também voltado para o período de férias, as infecções de pele podem ser contraídas nas nossas praias, Então, a gente tem que ter muito cuidado, especialmente quando se deita na areia. Deitar na areia não é adequado. Nós podemos ter várias situações em que você adquire infecções, não só por bactérias, mas por protozoários e diversos tipos de agentes. Então, evitar deitar na areia, evitar andar na areia sem calçados, andar descalço, a gente anda descalço na areia, e aí depois, aqui no consultório em agosto, a gente vê realmente na volta das praias muitas infecções de pele, e aí a dica é para que você se proteja disso usando calçados e não deitando diretamente na areia. E agora nós vamos falar de eleições no Maranhão. Agora, em agosto, começarão as votações simuladas nos municípios em que serão realizadas as urnas biométricas pela primeira vez. O Tribunal Regional Eleitoral estará em sete cidades maranhenses para organizar a votação. São Luís, Timbiras, Ginipapo dos Vieiras, Barra do Corda, São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e Nova Iorque. O principal objetivo da votação simulada é testar o sistema com a urna biométrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, foram feitas 589 ocorrências na semana passada, 22% a menos que no ano passado, quando foram registradas 757 ocorrências. De acordo com o balanço realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, nesta última semana foram registradas 589 ocorrências. Os locais onde houve o maior registro foram os municípios de Porto de Moz, com 104 ocorrências, Mosqueiro, com 97, Salinas, onde foram registradas 60 ocorrências, Santa Maria das Barreiras, com 40 e Outeiro, com 35 registros. Os principais registros foram acidentes automobilísticos, crianças perdidas, afogamentos fatais e não fatais, acidentes com animais marinhos, pessoas feridas e fraturas ou luxações. Todas as terças-feiras nós recebemos aqui no Nazaré Notícias o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas dos telespectadores sobre economia. Hoje ele está com Caroline Guimarães e vai falar sobre os objetivos dos intercâmbios de estudantes para fora do país. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é o real objetivo do intercâmbio. Olha, o que a gente mais vê é o aprendizado, né? Então, teoricamente, a pessoa que faz o intercâmbio, o que mais vai ganhar é o conhecimento. Mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm ido para fazer diversos tipos de curso. E o que eu, na minha opinião, o que eu percebo como o maior ganho é a experiência. Experiência de vida mesmo que a pessoa tem. Porque quando você está em um outro país, para fazer qualquer curso que seja, principalmente um curso mais longo, de um ano ou dois anos, você aprende a conviver com uma realidade que, em muitos casos, é absolutamente diferente da nossa no Brasil. Então, a pessoa, às vezes, não tem como... Quem mora aqui no Brasil, salvo quem reside em São Paulo, Rio, nas cidades muito grandes, qualquer cidade média ou pequena, você conhece médico, conhece advogado, você tem amigos em todas as áreas. Então, a vida fica muito mais fácil para você. E você, quando está no intercâmbio, você não só tem a dificuldade do idioma, que, às vezes, não é, digamos, quem vai para Portugal, mas você tem legislação diferente, hábitos, costumes. Você, às vezes, tem emergências na sua vida que você não tem para quem correr. Então, essa experiência de você se ver, às vezes, só, ou outras vezes só com alguém, dependendo de você, quando é um filho que vai, essa experiência, para mim, inegavelmente, eu acho que é a mais importante. E, claro, em seguida, o conhecimento. Agora, é importante que a pessoa tenha um foco, né? Não vá, simplesmente, por ir para um outro lugar, para um outro país. É importante que a pessoa tenha um foco e um objetivo específico dentro da área que ela quer atuar. Sim, porque, senão, vira uma viagem de passeio, umas férias longas. A gente vê, é muito comum pais procurarem cursos para os filhos que estão no ensino médio. Nos Estados Unidos, é mais conhecido como high school, né? Então, às vezes, vai para outros países, que não é essa a denominação, mas que a gente chama de high school. Se o jovem tem maturidade, de fato, e está indo para lá, para passar um semestre ou dois, sabendo que é uma viagem de estudo, que ele vai ter que estudar na escola, vamos dizer, americana, e também estudar conteúdos daqui, estudar o idioma, e que não é uma viagem de passeio, é muito importante que ele vá. Mas, se ainda não tem essa maturidade, é muito melhor que esse jovem vá, faça um curso de idioma, de um mês, dois meses, volte, entre numa faculdade, já mais maduro, busque, sim, um curso fora. Que aí nós temos uma gama enorme, inclusive, que você não paga por isso, que tem bolsa, né? Como os cursos de Ciências Sem Fronteiras, né? Então, para aproveitar mesmo, você tem que saber para onde vai, o que, qual é o objetivo daquela viagem, e se quem está indo tem, obviamente, condições financeiras, emocionais, isso é muito importante, e maturidade. Porque sem maturidade, viram umas longas férias. Aí é perder tempo, perder dinheiro, jogar um sonho fora. Agora, como as pessoas podem escolher o que fazer, como o tipo de intercâmbio, como é que as pessoas podem escolher? Olha, existem empresas que trabalham com isso, né? Claro, como qualquer empresa, o filtro tem que ser seu, né? Porque senão, você entrar em uma concessionária de carro, ele quer vender o carro, muitas vezes, que interessa para ele, não o que interessa para você. O curso também é a mesma coisa. Então, você tem que buscar o link com o que você faz aqui, ou o que você quer fazer. Então, vamos falar de um estudante universitário. Isso próprio Ciências Sem Fronteiras, quem tenta uma bolsa, às vezes, seis meses ou um ano, durante o curso de graduação, essa bolsa tem a ver com o curso, que tem a ver com a sua formação aqui. Então, não adianta você simplesmente ir para fora por ir. E aí? Quando volta, o que você ganhou com isso? É como quem faz uma faculdade e termina e diz, ah, não me serviu de nada, mas foi divertido. Não é assim. Você ir para fora é um custo, como eu disse, é um custo elevado, não só financeiro, como de tempo, emocional e de estudo. Tem que ser de muito estudo. Para você voltar de lá dizendo, poxa, não me serviu, é melhor não ter ido. Então, foque no que você faz aqui, qual é o seu projeto de futuro. Porque se você não tem um projeto de futuro, não cabe um intercâmbio na sua vida. Se não, eu vou para lá para pensar um tempo, faça uma viagem de férias, tire um semestre sabático, vá pensar na vida. Porque investir, sem saber para onde quer ir, aí é jogar dinheiro e tempo fora. Complicado. Pedro, muito obrigada por suas informações. Nós voltaremos a conversar daqui a pouco. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Marcos. O Pará é destaque na geração de empregos formais e fecha o primeiro semestre de 2014 como o estado que mais gerou empregos de carteira assinada no norte do país. Nos últimos 12 meses, o Pará vem tendo bons desempenhos no setor de empregos formais. Só no primeiro semestre de 2014, o estado foi o que mais gerou empregos de carteira assinada em toda a região. Segundo a pesquisa que foi realizada pelo DIESE, o Pará foi o grande destaque, com 140 novos postos de trabalho, seguido pelo estado do Amapá com 39 postos. Rondônia e Amazonas tiveram resultados negativos. Rondônia com menos 157 postos e Amazônia com menos 81. Nos últimos 12 meses, em todo o norte do país, houve 5.812 admissões contra 5.906 desligamentos. E agora nós vamos falar de segurança nos transportes. A falta do uso do cinto de segurança foi a principal infração em Salinas, um dos balneários mais procurados pelos veranistas paraenses. Este final de semana, em Salinópolis, uma das infrações mais registradas pelo Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, foi a falta do uso de cinto de segurança pelos condutores e passageiros, seguida do excesso de passageiros no veículo e ingestão de álcool pelo motorista. Até o momento, 33 condutores foram encaminhados à delegacia e 23 foram autuados por dirigirem alcoolizados. Cerca de 400 testes com bafômetro foram realizados em Salinas, de acordo com o balanço parcial da Operação Verão na Paz 2014, divulgado neste domingo. Nove linhas de ônibus de Belém terão mudanças no itinerário durante o período de interdição de um trecho da Avenida Perimetral, que ocorre a partir de hoje. Segundo a CEMOB, a previsão é de que a interdição no trecho dure cerca de 40 dias. Até lá, haverá alteração no trajeto destas linhas. A interdição começou nesta manhã nos dois sentidos da Avenida, no trecho entre Estrada da Ceasa e Avenida João Paulo II, no bairro do Marco. O índice de desmatamento na Amazônia subiu 358% desde junho do ano passado. Os estados do Pará, Amazonas e Rondônia são os que mais contribuíram para este percentual. Os dados foram analisados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente, o IMAZON. No mês passado, foram identificados 843 quilômetros quadrados de desmatamento na área dos nove estados da Amazônia Legal. Em junho do ano passado, foram desmatados 184 quilômetros quadrados. O desmatamento nos últimos dois anos está muito atrelado a obras de infraestrutura que estão sendo implementadas na região. Então, se você observar, espacialmente na BR-163, aqui no estado do Pará, e no sul do Amazonas, tem ocorrido muito desmatamento por conta de obras de infraestrutura relacionadas a hidrelétricas que estão sendo implementadas na região. Segundo o pesquisador, o alto índice se deve principalmente às práticas da agroindústria e da grilagem de terras e à implantação de grandes projetos sem o acompanhamento dos impactos ambientais. Vamos ter perdas de tipos de florestas, de vegetação, de animais que vivem nessa floresta. Com relação ao clima, nós temos a emissão de gases de efeito estufo, CO2, através da queimada e do corte raso dessas florestas. Então, isso vai impactar muito no clima da nossa região e nos outros biomas, inclusive. Em junho deste ano, o Pará foi o estado que mais desmatou, com 54% de área degradada, seguido do Amazonas, de Rondônia, do Mato Grosso e do Acre. Para reverter esse cenário, algumas medidas poderiam ser adotadas. Então, deveria ter uma forma de inibir a ação desses desmatadores. Por exemplo, está muito atrelado à grilagem, desmatamento que vem ocorrendo no entorno dessas obras de infraestrutura. Outros projetos, por exemplo, de criação de unidades de conservação que estavam nos projetos de infraestrutura, que serão implementados, não foram inseridos completamente na região. E isso tudo tem influenciado para o aumento do desmatamento próximo dessas obras. O Ministério Público Federal pediu que a FUNAI registre 10 pistas de pouso e decolagem em terras indígenas no Pará. O objetivo é regularizar a entrada e saída das aldeias acessíveis somente por via aérea e garantir o atendimento à saúde dos índios que vivem nestas regiões. A Procuradoria da República, em Itaituba, estabeleceu o prazo de cinco dias a contar do recebimento do documento para que a FUNAI se manifeste sobre o acatamento da recomendação. Em caso de descumprimento, o MPF pode entrar com as ações cabíveis para garantir a regularização das pistas de pouso e decolagem em terras indígenas. Em Castanhal, no Pará, o tempo será nublado com sol e possibilidades de chuva. A temperatura mínima será 24 graus e a máxima 31. Em Redenção, também no Pará, o tempo será encoberto com nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo será nublado com possibilidades de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. E agora nós vamos falar do trânsito na capital paraense. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém desativou os radares instalados na Avenida Júlio César entre as Avenidas Pedro Álvares Cabral e Centenário, no bairro de Valdecans. E, de acordo com a CEMOB, o desligamento estava previsto devido à instalação da passarela para a travessia de pedestres. O radar era necessário em virtude dos altos índices de acidentes naquela área. Agora ele será transferido para outro ponto da cidade, onde haja altos índices de acidentes. Ainda de acordo com a CEMOB, a equipe de segurança no trânsito do órgão está estudando em qual ponto a colocação dos radares será eficaz para garantir a diminuição de velocidade e de acidentes. E você acompanha ainda nesta edição, pais devem acompanhar filhos no uso da internet. Ciclistas paraenses se exercitam e conhecem novos lugares. E vamos continuar falando sobre o objetivo dos intercâmbios de estudantes para fora do país. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de educação superior. As inscrições para o vestibular 2015 da Universidade do Estado do Pará começam no dia 11 de agosto e irão até o dia 8 de setembro. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do preenchimento do formulário online, onde o candidato também deve fazer a opção de língua estrangeira. Serão ofertadas mais de 1.300 vagas para Belém e 1.600 para as outras cidades do Pará. 30% das vagas da UEPA são destinadas aos alunos vindos da rede pública de ensino ou bolsistas integrais em instituições particulares. Ver crianças utilizando computador, tablet ou smartphones é cada vez mais comum, mas entender os riscos e os cuidados que os pais devem ter pode ajudar a adotar medidas de segurança que garantam o bem-estar dos filhos. A internet é um espaço que pode oferecer oportunidades de informação e fontes de diversos conhecimentos e entretenimentos a pessoas de todas as faixas etárias, dependendo do interesse de cada um. Para este consultor educacional, no caso das crianças que não são responsáveis por si próprias, nos interesses pela internet, principalmente nas redes sociais, a atuação dos pais é fundamental. A melhor forma que é a supervisão, para você que é pai, mãe, educador ou educadora, de filho, menor de idade, adolescente, a marcação é homem a homem ali. Depois vai crescendo um pouquinho e a gente vai passando marcação por zona. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa no sentido de nos dar oportunidades, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz vários riscos que nos dão uma série de oportunidades e ao mesmo tempo tiram outras. Quando utilizam a internet de forma autônoma, sem o acompanhamento de um adulto, as crianças e adolescentes ficam expostos a vários tipos de violência e violação de direitos. Criança, no dia de hoje, ela está livre nesse mundo sem supervisão alguma. Isso é uma atitude criminosa da parte dos pais e dos professores. Deixar uma criança sem orientação, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, é uma atitude criminosa. E por outro lado, os adultos também estão muito agitados nesse novo mundo, estão muito contentes. Estão agora tendo acesso a novas tecnologias, celulares, computadores, televisão, tablet. Se no passado comprava-se uma TV a cores e preto e branco, hoje você tem que saber se é Full HD, Ultra HD. E pouca gente pesquisa e muita gente compra. E isso causa e gera uma dependência inevitável e ao mesmo tempo uma dependência crítica. Pensar que as vivências das novas gerações devem estar desde a infância atreladas ao saber usar a variedade de aparelhos eletrônicos e tecnologias disponíveis pode ser um engano. Então achar que a criança, ah, ele não tem computador, então ele está fora do mercado, ele está atrasado. Isso tudo é muito a mentira, é uma falácia muito grande. O que a criança tem que fazer é interagir com seres humanos. É impossível que ela tenha uma leitura sem olhar para a pessoa, sem saber qual a diferença de estar triste, de estar feliz, sem saber qual é a diferença de raiva, sem saber qual é a diferença de atenção. Então ela precisa aqui ter aptidões técnicas para o mundo real. Tecnologia é a ciência que estuda a técnica. Então a técnica que nós estamos deixando é a técnica educacional. O maior de todos os educadores disse uma vez, buscar o reino dos céus e o resto lhe será dado em acréscimo. O acréscimo que todo mundo fala é isso, é a escola, é a profissionalização, são os passeios. O principal que é, é o convívio, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o fazer parte. Se não tiver essa ferramenta, senhores pais e educadores, estamos perdendo nossos filhos e principalmente essa geração. E ainda falando de tecnologia e internet, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a internet banda larga está presente em 35,5% dos domicílios brasileiros. Os números da Anatel apontam que mais de 23 milhões de pessoas são usuários da internet banda larga no Brasil. A região sudeste do país é a que possui o maior número de assinantes, com 14 milhões de pessoas, quase metade dos domicílios da região. Já o norte é a região com menor número de acessos ao serviço, com 14% das residências ou mais de 676 mil assinantes. São Paulo é o estado brasileiro com mais assinaturas, cerca de 8,5 milhões, equivalente a 60,3% dos lares. Os estados com menor número percentual de usuários da internet banda larga são Amapá, com quase 9,37%, e Maranhão, onde 8,63% das residências possuem acesso à internet banda larga. O curso livre de língua alemã para a comunidade acadêmica e não acadêmica da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas até o dia 15 de agosto. Ele é destinado a pessoas com escolaridade equivalente ou superior ao ensino fundamental e oferecerá 24 turmas para o segundo semestre deste ano. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa. As aulas serão realizadas entre 22 de agosto e 19 de dezembro na Casa de Estudos Germânicos. Mais informações, basta ligar para o número 3201-7658. E vamos retornar com Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre os objetivos dos intercâmbios de estudantes. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, nós falamos de intercâmbio. Existem os intercâmbios que podem ser pagos e existem aqueles que são financiados pelo governo. O Brasil, acho que de 10, 12 anos para cá, vem num crescente de verbas para financiar o estudo de quem quer estudar. Tanto no Brasil quanto fora. Vamos falar do intercâmbio. O programa mais conhecido é o Ciências Sem Fronteiras, nós já mencionamos isso, que é um caminho natural até para quem, por exemplo, faz uma graduação aqui, está durante o curso, ele pode fazer, aquele estudante ou aquela estudante, fazer módulos fora do Brasil e tem bolsa para isso. Algumas pessoas reclamam, dizem, poxa, mas é muito complicado, tem que fazer uma inscrição que é complexa, tem que justificar, tem que falar uma outra língua, tem muitas regras, não dá para ir. Muita gente diz, é para as pessoas desistirem. Na verdade, não é. A vida fora não é fácil. As etapas e as dificuldades que você encontra são grandes. Então, se você não supera uma burocracia necessária para conseguir a bolsa, pode ter certeza, provavelmente você terá problema lá. Então, isso é até um filtro. E, assim como nós dissemos antes, você tem que ter o objetivo, porque também você não vai ganhar uma bolsa para estudar algo que não tem nada a ver com a sua graduação aqui. É dinheiro público e tem que ter um objetivo. Então, um caminho muito interessante, eu acho que as pessoas podem fazer, aquelas que sonham estudar fora e muitas vezes não, ou não estão prontas para isso, ou ainda não sabem exatamente o que fazer, entra na sua graduação, tente o Ciências Sem Fronteiras. Faça um curso lá, uma parte, que você fica, às vezes, um semestre, um ano, veja se é isso mesmo que você quer, volte, conclua a graduação. No caso já do mestrado, existem as bolsas de CNPq e CAPES, que já não dão mais prioridade para mestrado fora do Brasil, porque o Brasil já tem muitos mestrados de qualidade. Aí você pode, até para testar, tente um mestrado em uma outra cidade, usando uma bolsa. Se candidate a uma bolsa de CNPq ou da CAPES e tente o seu mestrado. E vá se preparando para um doutorado fora. Quando eu digo se preparando, é inclusive dominar realmente o idioma de onde você pretende ir. E aí você tenta uma bolsa, porque tem muita bolsa para doutorado fora. E ao contrário do que muita gente diz, ah, bolsa você vai viver muito apertado, miseravelmente? Não vai. Não é, claro, uma bolsa para você esbanjar dinheiro. Mas você vive confortavelmente, consegue levar dependentes, dependentes, no caso cônjuge, que tem uma parte da bolsa por dependente, até três. Ou seja, esposa, marido ou filhos. É uma experiência muito boa, mas que você tem que estar preparado. Então, durante esse tempo, comece a consultar as instituições onde você possivelmente tentaria estudar. Veja quais são os pré-requisitos. E fique monitorando no site CNPq e CAPES quais são as exigências, porque elas mudam de um ano para o outro. Então, não adianta você sonhar que vai estudar fora, sonhar que vai ganhar uma bolsa, se você, primeiro, não for aceito em uma instituição fora, que vai exigir o conhecimento da língua estrangeira. Segundo, não adianta sonhar que vai ganhar uma bolsa e não se preparar para ganhar essa bolsa. Ela tem que ter critérios. E esse critério acaba sendo um filtro. Então, esse é um caminho muito tranquilo que você faz. O Brasil nunca teve tanto dinheiro para educação, para bolsa. Hoje, de fato, você não deixa de fazer um doutorado fora porque não tem dinheiro. Você pode deixar porque não foi aceito em uma instituição de qualidade, porque não é qualquer instituição que você se inscreva que você vai ganhar a bolsa. Tem que ser uma instituição de qualidade. Você pode deixar de estudar fora porque não tem um objeto de estudo interessante que você tem que ter. Isso pode barrar, mas não a falta de dinheiro. Recursos financeiros não vão barrar a sua ida para fora. Então, fazer um intercâmbio pode ser um custo ou pode ser um investimento, dependendo das escolhas que se façam? É como fazer uma graduação. Tem gente que entra no curso, faz vestibular, como se diz popularmente, para tirar o diploma. Quando termina, aquilo não tem nada a ver com a vida daquela pessoa. Não é o que ela quer trabalhar, mas é porque teve muita pressão da família e resolveu ter um diploma. E para fora, a mesma coisa. Se você está indo só por ir, não vai ter resultado. Foque, planeje. A palavra-chave é sempre planejamento. Cumpra as etapas necessárias para alcançar aquele sonho. Que, de fato, as pessoas que eu conheço que têm feito desta forma, todas conseguiram. Então, dá trabalho, mas é possível. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco toda semana. E se você quiser sugerir temas para a nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Marcos? O ciclismo é uma atividade que garante bem-estar. Além de ajudar na saúde, é uma ótima opção de lazer. Um grupo se reúne todos os sábados no Parque do Utinga, em Belém, para fazer trilha. Para quem gosta de aventura, essa é uma boa dica para este período. Eles são homens que buscam sair da correria do dia a dia e relaxar praticando atividades físicas. No ciclismo, encontram a possibilidade de se exercitar e conhecer lugares diferentes. Todos os sábados, este grupo se reúne para uma aventura. Hoje, percorreu as avenidas João Paulo II e Júlio César até a estrada da Ceasa. Pelo caminho, encontraram ônibus e carros. E respeitaram a legislação de trânsito, que diz que bicicletas e veículos automotores devem andar na mesma via. A cada pedalada, um encanto a mais. O contato direto do homem com a natureza. É um local muito bom para a pessoa que leva a vida, a semana todinha trabalhando. Aqui dá para dar uma relaxada legal. Dá para tirar o estresse, dá para queimar a caloria, dá para respirar um ar puro. Enfim, dá para trazer a família, estar em contato com a natureza. Fazer trilhas não é nada simples. Pelo caminho, eles encontram muitos desafios. Por isso, aconselham e utilizam os equipamentos de segurança. Quem pratica essa atividade garante os benefícios e pensa até em trazer mais pessoas. Fui convidado pelos amigos aí e hoje eu estou aqui. Curtir o mato, o mar, o lago. A respeito da bicicleta, cara, é coisa fantástica. Eu amei, 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 amei mesmo pedalar, cara. Isso aí eu não vou deixar nunca mais. Eu vou trazer minha esposa, vou trazer meu filho. A gente vai nos conhecer cada vez mais, cara. É ótimo, cara. E venha, venha participar. Venha curtir o que é de bom aqui em Belém. Para quem já está acostumado a pedalar, o encanto não passa. Poder se sentir bem com o espaço que fica dentro da cidade e é acessível a todos, não tem preço. Na verdade, em mês de julho, muita da gente foge de Belém e deixa Belém praticamente deserto. Como um bom ciclista que nós somos, a gente está acostumado com isso, a gente gosta de fazer isso. A gente aproveita esse tempo que vem agora, esse final de férias. Aí vem para cá fazendo um parque mental, faz uma trilha, roda em Belém. Faz esse passeio na cidade aí, que é bom para a saúde. Para quem não é paraense, conhecer esse espaço e participar dessa aventura é uma grande alegria. Estou adotando essa terra aqui maravilhosa. Aproveitando essa riqueza de natureza, florestas, verde. Quem ficou interessado pode participar. Basta ter uma bicicleta. Para você ter uma bicicleta de ponta, você tem que ter um potencial de... Assim, você tem que ter um capital legal. Mas se você tiver uma bicicleta simples, uma bicicleta dessas básicas, ela também funciona numa trilha. É importante que você tenha a sua bicicleta e venha para cá. Uma grande aventura. E depois de longas pedaladas, a recompensa. Um banho de garapé, envolto em paz e ar puro. Você tem esse paraíso dentro da cidade, não precisa ir tão longe. Aqui mesmo nós temos isso. Essa natureza exuberante, esse espaço imenso aqui. Justamente para dar esse conforto para a galera. Dá para aproveitar, pedalar. Dá para tomar um banho nesse garapé aí. E ficar à vontade. Ok? É o Tinga. Aqui é o Parque do Tinga. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho